Bom dia, Ricardo? 5-5-6-6 Um do outro de cá, Ricardo. Esse um que você tentou colocar aí, muitas pessoas confundem ele também. Ele é um cinto que ele, aqui em cima, aqui ó, desce um do teto. Sabe o que é interessante? Que eu percebi, o meu carro também... Ele tem? Apesar de ser que é outra marca, não tem. Ah, sim. Só que o daqui também não dá nele. É específico, né? É mesmo. Aí assim, o que você percebe é o seguinte. O que tá desse lado aqui, ele fica preso lá no chão. Isso. O que tá desse lado é pra cá. Não sei se você percebeu isso. Isso. Exatamente aqui, ó. É por isso que a gente confunde, né? É verdade. Mas aí, quando eu ponho aqui, os investe não travam, eu já... Então vamos lá... Os A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL